E aí E aí E aí E aí Porra Ah tá bem que eu comecei mano mas já mesmo não veio muito boa não Opa vai dar negra Vai dar em câmera sobre ele E aí Por isso que o obdiscuto é bom Aí eu dou risquete tiro ele da mesa E ativa essa porra E aí E aí você pune a cartinha do amiguinho E aí 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 Eu E aí E aí E aí E aí E aí 1, fecha, 2, 1 Essa droga foi horrível É, dá pra perder esse jogo, mas eu tenho 3 interações, né? Mas assim, não deve ser nenhum deck de combo, né? Ele me deu um Veiler Aí esse jogo dá pra definitivamente perder Porque a porra não cai Esse jogo dá definitivamente pra perder Eu comprei muito mal A Bruno não era 2 Eu já teria tomado a Hand Trap muito tempo atrás Naquela altura já não tinha como tomar a Hand Trap Preciso pensar aqui, calma Seu der revolt, ele vai dar Ray Chain Tá, deixa eu pensar aqui Se eu der revolt, ele vai dar Ray Chain Vai trazer alguém Resolveu Bichantrou, bani o Ray Ray voltou Não pode dar mais efeito quick Do Melfi Efeito na resolução, mata o bicho dele É isso Mas tá ruim Esse jogo provavelmente eu vou perder Ah, ele tem Belly já Já era Tá pensando aqui Ele tem Belly Ah, não Pensei que ele tinha Belly Menos mal Tá Eu vou trazer O Nervo Fegite E a Kit Cl2 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 É o Fegite Cl3 É o Nervo Cl4 É o Homem Think Cl5 Cl5 Se eu der Cl5 Calma Se eu der Cl5 Se eu der Cl5 Se eu der Cl5 Joils Joils entra, traz os bichos Resolve tudo Não, não dá certo Eu tenho que deixar resolver Tá Cl5 Tá Cl5 Tá Eita Muito provavelmente Muito provavelmente Aí eu vou comprar uma carta Gostei muito de comprar Um Westman Vader aqui Até o Meister ajudava Hum, beleza Ótimo Não comprei na drop passada Mas comprei nessa Bottom Aí meu bicho não foi negado Beleza Think Se eu der Joils Melf Agora Cl1 Ray Chain L2 Joils Joils entra Ray entra No outra chain Joils trigga Certo? Certo New chain Tá Então aí CL1 CL2 D Esse aqui Meu Aí a Rose Entra Think Calma Calma Think Na resolução Mata Rose Era esse plano Eu não tô vendo Muito chat não Porque isso aqui Foi um pouco complicado Esse link Tá gente Vou ter que lembrar Que o meu 3000 Não pode bater É uma que eu não consigo Tomar anchor aqui Tem duas na mão Dá pra perder ainda Ele pode dar um after Alguma coisa assim Ah Pode dar a zero Achar coisa aí Pode achar em gauge Pode achar Enfim Muitas coisas Enco Full Tá bom Deu Deu Melfi grindou Amigo Mas deu certo Porque eu joguei Certinho Com Com Todo o negócio Da team Link Tá Skystrike Eu acho que ele vai Escolher começar Tá Order entra Feather entra Com certeza Tem que tirar Esse set Eu vou botar Isso aqui Independente Da minha posição É Pfff Isso aqui Tudo tem que sair São sete cartas Pelo menos Então isso aqui Eu já posso tirar logo Aqui eu posso A Khaled Deve entrar A Khaled 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 Ok Eu vou botar Khaled É porque eu não sei Se eu sou o primeiro Ou o segundo Eu tenho que botar Pelo menos uma Belly Aqui Agora Eu sei da Belly Calma Calma Eu só tô pensando Onde que eu vou Botar essa Belly Se eu vou botar Belly no lugar do Veiler Ou não Eu acho que não Porque a Veiler Sando segunda Melhor do que a Belly Calma 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 Mas eu acho que a Belly Não é melhor que o Veiler A Belly não é melhor que o Veiler Sando segunda Opa Valeu o Fistiger Alguém ganhou o Subirí Mano Dá uma olhada Obrigado aí Cara Pelos Gifts Eu acho que eu vou deixar assim Tá bom Tá bom É isso É Lemboto pra começar É difícil saber Eu botei o Storm Mas é difícil de saber Tomara que eu não compre essa porra Comprei 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 essa bosta Dessa Revolt Mano Eu odeio Comprar Revolt Mano Eu tenho raiva De comprar Revolt Valeu o Fistiger Tamo junto Eu odeio Comprar Revolt Comprei muito mal Comprei muito mal Comprei Revolt Comprei Storm Não comprei Defesa Esse aqui é Um jogo muito fácil de perder Muito fácil de perder Tem que dar essa porra Fazer o que Mas a Belly também não adianta Se ele fizer isso Se ele fizer a jogada De Anti-Phase Ele joga em volta da Belly Mas joga em volta da Belly A Belly não tem interação Com nada disso Valeu e Alisson Gostou gostar da live Gostou gostar da live Essa mão veio bem ruim Bem ruim Ainda mais que ele me botou Para começar Mas toma Gama bonito Toma Às vezes o cara não arrisca Por causa do Gama Esse jogo está muito ruim Tá bem ruim Ok Foi bom tomar esse Mester Porque ele não mudou Muita coisa Então Não foi tão ruim Tomar esse Mester Foi assim Eu posso dar esse Fractal Porque eu não interagi Com o Nervo ainda Então eu posso dar Fractal Só para trocar Aqui a carta Então tomar esse Mester Foi na real Bem ruim para ele Porque eu não fiz Nervo ainda Revolt na mão Foi ruim Essa Revolt na mão Eu já ia buscar ela Eu ter comprado ela Foi pior Eu trago a Brum aqui Mas eu nem faço ela Mas eu tenho É melhor do que Trazer um Fergit Puta que pariu Puta que pariu Que draw horrível Tá Deixa eu pensar aqui Eu nem Eu não sei se eu vou conseguir Dar essa Storm Eu acho que não É bem provável É muito provável Que cartas minhas Vivam É muito provável Que cartas minhas Vivam E ataque ou defesa Tinha ataque né Se tomar Storm É um pouco chato Mas tudo bem Tá ruim de novo Tá ruim de novo Tá ruim de novo Tá ruim de novo Deu uma eco Eu vou dar Chain né Então eu vou jogar pro Extra E vou trazer A outra Kit E o Pup E aí Essa Kit vai trigar Tem nervo no deck Beleza Area 0 Area 0 Tomara que não seja Rei Fink 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 Compensa dar Reboot nisso Vamos pensar Acho que não Acho que eu posso esperar Pior cenário Pior cenário Pior cenário Achar Rei Ou achar Engage Pior cenário Rei Engage São 4 em 34 1 em 3 Uns 30% Não é mais Deve ter 3 cartas Ah ok Eu não vou dar Agora não Vou chorar mais um pouco Pior cenário É 3 Rei E Tá bom Não foi tão ruim Não foi tão ruim Não foi tão ruim Não foi tão ruim Pegou uma Eagle Beleza Pegou uma Eagle Será que ele tem Jogado Não Tem que jogar carta Ok Tá Ah Eu não vou conseguir Segurar Ele pegou uma Rosa Ele já tinha Rei É o WTF Eu não entendi Por que ele fez assim Eu tenho que perguntar isso Então ele passou A prioridade Beleza Se eu der O Melf Do alvo Ele foge Não adianta Se eu der Volt Também não dá certo Melhor esperar Então Eu vou perder Isso aqui em batalha Porque ele vai falar Beto Ele tem Eagle Rose Vou deixar Vou deixar Vou deixar Tem 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 Gente Entra na minha casa Assim Minha esposa Tá indo Ok Eu vou ignorar Essa Eagle Booster Não vou fazer Nada com ela Mato Faze Beleza Tá bom Eu vou até onde? Na Kit Matou a Kit Sou casado Ele tem uma Rose E uma Eagle A Engage Não é comprando Beleza Vamos pensar Aqui Cagar em quem? Dando alvo na Engage Eu vou dar esse Pup E vou deixar Um Querozinho Na mesa Aqui Deu um Eagle Ok Nem interagi Lembrar que eu não tenho Mais Queras Nem Kit No deck Ok Pode pegar Engage 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 Rose Engage Rose Tá bom Ok Se pegar uma Engage Setup Vai tomar Revolt Na Endphase Ele deve tentar Pegar After Imaginei Não consegue Comprar Think OnRess Se ele pegou After Ele tem After Rose Certo Se eu Trouxer Se ele der After Eu tenho Que dar A minha Carta Em Chain Ele vai Dar After Aqui Provavelmente Se eu Se eu Revolt Agora Eu Bano O campo E ele Mata O Homem Se eu Deixar Ele Dá After Alva Aqui Eu Do Revolt Em Chain Meu Bicho Entra Ele pode Matar A própria Carta Isso É Ruim Por Que Mas O Homem Vive Eu Prefiro Que O Homem Viva Então Eu Vou Acabar Tomando Zeke Mas Tudo Bem Não Tem Problema Então Eu Vou Trazer O Fergit Tem Banido Fergit Não Eu Vou Trazer O Fergit Que Eu Fiz Naturalmente Eu Vou Deixar Mais Dois Banidos Eu Vou Trazer Tanto Faz Agora Isso Eu Já Triguei Nero Isso Tanto Faz Ele Ele Matou A A Area Zero Aí Como Que Vai Funcionar Team Link Ele Ele Dono Do Turno Então Nem Posso Dar O Homem Né Porque Ele É O Dono Do Turno Então A Area Dele Tem Que Ser Link 1 Logo O Meu Se Eu Botar Vou Ter Que Branir Uma Própria Carta Porque Esse Aqui Tá Imune Então Só Vou Dar O Fergit Eu Não Consigo Bonir O Bicho No Futuro Então Esse Aqui É Uma Rose Ele Vai Trazer Outra Rose Eu Vou Tomar Aqui Eu Vou Comprar Uma Carta Podia Comprar Carta Útil Aqui Melhor Do Que Eu Tenho Kit No Deck Kit Não Tem Nervo No Deck Tem 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 Que Vai Pra Dentro Ok Então Ele Vai Trazer Uma Rose Vai Dar Zeke Aqui Vai Fazer Shizuku E Vai Pegar Uma Carta E Eu Vou Jogar Solto Certo Ele Não Devia Trazer Zeke Ele Não Devia Trazer Isso Deve Trazer Uma Ray Dixie De Passagem Ele Tinha Trazer Ray Porque Ele Tinha Jogar Em Volta Do Pássaro De 2400 Com Duas Reis No Grave Ele Trouxe Se Ele Vai Morrer Talvez Ele Dá Zeke Aqui Melhor Sonário Para Ele Agora Dá Zeke Aqui Shizuku Pega Uma Carta Passa Aí Vai Ter 1500 Aqui Na Mão Conome Rose Carta Que Ele Pegou Da Shizuku Se Quiser Dar Carta Shizuku Não Faz diferença Uma Sharkenna Uma Anchor Não Muda Nada Interessante Tá pensando Que Na Sharkenna Renascer A minha Brum Será Mas ele Só consegue Dar Na A gente Fazer Talvez Ele Tá tentando Fazer Para Não Morrer Será A opção Dele Aqui É Da That Throws The Plan Out Não sei Agora O Plano Dele I I I Pretty sure You Got This Parece Que Tá Mais Pra Mim Tá Vendo O que Aconteceu Nesse jogo Aqui Tipo Assim Como Eu sou Muito Familiarizado Com Sky Eu Consegui Deduzir Tudo Que Acontecer Entendeu Falei Aqui Tudo Que Tá Acontecendo Eu Falei Que Acontecer Ele Tá Pensando O que Que Ele Tira Aqui Mas As Duas Opções São Uma Merda Vou Até Melhor Olhar Meu Extra Aqui Eu Tenho Um monte De Bicho No Grave Ele Vai Tentar Não Morrer Renascendo Dando Shizuku Pegando Shizuku Pegando Shark Shark Efeito Renascendo Um Bicho Pra Tentar Botar Mais Um Corpo Na Mesa Mas Ele Não Tem Widow A Última Carta Da Mó É Uma Rose Eu Sei Disso Ele Pegou A Tentar Pode Ser Uma Red Trap Então Tá Ele Pelo A Shark Não Deu É Engraçado Confundir Então Tá Bom Mesmo Assim Esse Não É O Game 2 Não É Sim Não Eu Não joguei Cara Sei Lá Me Perdi Demorou Muito Aqui Eu Dei Confundido Agora Eu Comprei Essa DRAW Foi Bem Boa Caso Eu Não Mate Ele Aqui Por Algum motivo Não 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 Eu Comecei De Storm É Pô É Um Mister Foi Ruim Mesmo Tem Razão Tá Deixa eu Só pensar Aqui Eu Posso Dar 3 Aqui Quantos No Grêmio Vamos Contar 1 2 3 4 5 6 7 Tem Bastante Acabou Não Não É Acabou Não Não Acabou Não Não Era Rei Era Uma Rei Era Uma Rei Então Ele Tinha Rei Não É